Ok, beleza pessoal, eu sou o William Ruff, já estou aqui de volta para falar sobre o novo update de março para Ghost Recon Breakpoint, beleza? Vamos ver então, mas como sempre, esquece não, deixa o like aí para ajudar na divulgação do vídeo, assista o conteúdo até o fim, porque tem bastante informação aqui, você não vai querer ficar boiando aí nas novidades, né? Assistiu até o fim, o conteúdo foi útil para você? Então você compartilha aí, compartilha no Facebook, no WhatsApp, aquele seu grupo de games lá, ou caso faça parte de algum grupo do Breakpoint especificamente, esse é um ótimo vídeo para postar por lá, deixar a galera bem informada, né? Ah, e caso seja novo por aqui, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder as próximas novidades do canal. É importante ativar o sininho, senão o YouTube não manda nada, beleza? É cada dado, vamos que vamos então. Então pessoal, antes de qualquer coisa, eu sei que esse vídeo está bem atrasado aí, mas aconteceram algumas coisas aí nos últimos dias, mas infelizmente eu precisei de algum tempo para poder me reorganizar e voltar com tudo, né? O canal deu uma paradinha aí de mais ou menos uma semana, um pouco mais que isso. Enfim, nos últimos dias eu fiz um vídeo falando sobre a experiência Ghost, que vai chegar agora no final do mês de março em Ghost Recon Breakpoint. Já estava lá todo felizão, né? Por saber que esse novo conteúdo não ia atrasar, igual alguns outros nos últimos meses aí, mas tinha mais coisa além daquilo, né? Logo na sequência, soltaram aí um post no fórum oficial da Ubisoft com várias informações sobre atualização. O post é oficial, né? Diga-se de passagem. Então, o post começa falando aqui brevemente sobre a experiência Ghost, né? Não tem muito o que falar aqui sobre esse modo, até porque eu fiz um vídeo totalmente dedicado a esse modo. Se você não viu ainda, corre lá para ver após esse vídeo aqui, vou deixar no card aqui em cima, beleza? Dá uma olhada lá após esse vídeo. Mas só para pontuar um comentário aqui, eu achei bem maneiro eles admitirem que após o lançamento eles tiveram que mudar a abordagem, reorientar as prioridades, né? O game realmente saiu com uma influência muito grande de The Division e isso desagradou muito a comunidade aí de uma forma geral, né? Muito honesto da parte deles admitirem o erro e se dedicarem a tentar acertar isso, né? Eu sei que o erro foi deles e eles tinham sim a obrigação de consertar, mas a gente sabe que muitas produtoras, muitas desenvolvedoras não fazem isso, né? Eles simplesmente deixam lá. Então, eu acho que essa experiência Ghost é o maior exemplo de que os desenvolvedores estão sim de olho em tudo que a comunidade vem pedindo, né? Isso é um ponto positivo da Ubisoft e eu acho importante a gente pontuar aqui. O episódio 2 já começa em 24 de março, vai trazer aí pra gente a aventura Deep State, que vai estar disponível pra quem adquiriu o passe de temporada ou comprou as versões Gold ou Ultimate do game. Ontem, a Ubisoft revelou mais detalhes sobre essa operação Deep State. Eu vou trazer num vídeo específico, né? Não vou falar exatamente nela, nesse vídeo, mas tem um outro vídeo que deve estar saindo hoje ou no máximo amanhã pela manhã. Com todos esses detalhes, eu vou explicar um pouco mais da minha opinião a respeito. Aguarda aí que logo, logo tá chegando. Agora parece que finalmente essa classe sai, hein? Vamos combinar que demorou bastante, foi adiado várias vezes aí. Mas, enfim, agora aproveitaram pra soltar mais detalhes sobre a classe, né? Segundo eles, essa classe vai dar mais dano nos drones que as outras classes. A habilidade especial vai ser um drone defensivo ali, bem no estilo The Division. Olha aí, olha o preconceito aí. Quando a gente fala qualquer coisa parecida com The Division dentro do Breakpoint, a galera já arranja os dentes, né? Essa habilidade vai ser basicamente um drone que vai atacar os inimigos que se aproximarem da gente, né? Além disso, vai ser possível também enviar munição extra pros companheiros de equipe com outro drone específico. Só lembrando que todas as classes chegam com uma semana de antecedência pra quem comprou o passe do ano 1. Depois disso, ela vai ficar disponível pra todo mundo aí. Provavelmente vai ser como acontece no The Division, vai ter ali uma série de atividades que a gente vai ter que fazer pra poder desbloquear, né? Ou talvez seja possível comprar com créditos SQL? Não sei, vamos ver aí, né? Além dessas coisas aí que eu acabei de citar, esse próximo update vai trazer algum dos pedidos mais frequentes da comunidade, como, por exemplo, o posicionamento de câmera. Agora a gente vai poder escolher como a câmera do game vai se comportar. Hoje, ela por padrão, ela se aproxima quando a gente entra em combate e se afasta quando a área tá limpa ali, né? Mas agora a gente vai poder escolher, deixar ela sempre distante ou sempre próxima. Eu particularmente prefiro como é hoje, né? Mas aí fica a opção pra quem quiser alterar e tal. Assim é bom, né? Cada um faz do jeito que quiser. Finalmente vamos ter aí a opção pra vender tudo ou pra desmontar tudo de uma vez só, no caso dos itens ali, né? Cara, uma das coisas mais irritantes do Breakpoint é você lotar o inventário e ter que vender os itens ali um a um. Eu mesmo já perdi vários minutos vendendo item, até que enfim essa opção chegou. Eu sei que é uma opção bem básica, eu não consigo entender como é que um desenvolvedor de jogos, ele tá envolvido ali com coleta de itens dentro de um jogo e ele simplesmente não pensa que em algum momento o jogador vai ter muitos itens e ele vai ter que vender aqueles itens e aí ele não põe uma opção pra vender tudo, né? Eu não consigo entender isso porque pra mim é uma coisa automática, né? Se tem item, automaticamente deveria ter uma opção pra vender tudo, mas enfim, tá chegando antes tarde que nunca, né? As skins do Rio e do Walker estão de volta aí pra gente. E saltar de paraquedas vai ficar mais fácil agora, beleza? Se você já morreu aí várias e várias vezes tentando saltar de algum ponto, pode ter certeza que a maior parte da comunidade também tava sofrendo com isso. Eu confesso que eu não entendi muito bem a intenção deles com essa mecânica. Eles poderiam simplesmente ter copiado a mecânica que já existia no Ghost Recon Wildlands, que funcionava muito bem, diga-se de passagem, mas não, decidiram colocar uma mecânica nova e acabou não dando muito certo. Aliás, como várias outras mecânicas novas que também não foram muito bem vistas pela comunidade, né? Então, vamos voltar pra mecânica do bom e velho Wildlands, que já funcionava direitinho. Vamos ter também melhorias nos veículos e no sistema de respawn do game, tudo isso solicitado pela comunidade, beleza? Então, mais uma vez, a Ubisoft aí de olho em tudo que a comunidade tá pedindo. É o que eu sempre digo, se você tem uma reclamação, uma sugestão, não fica em grupo de WhatsApp, em página de Facebook e tal, não fica brigando no PV de ninguém. Vai diretamente nos fóruns, vai no Reddit, vai, enfim, nos locais corretos, faz tua reclamação e lá você vai ser atendido, se essa for a opinião da maioria, logicamente. Mas ficar nessa aí, discutindo em grupo de WhatsApp, em Facebook, se agredindo verbalmente, isso aí não leva a nada, entendeu? Outras coisas muito solicitadas, como a melhoria da IA e a volta dos bots aliados, ainda tá em desenvolvimento aí. A única coisa que eles disseram é que vão manter a gente atualizado sobre o progresso, né? É só isso que tem pra hoje. Sinceramente, eu acho que esses bots aí só chegam no ano 2 do game. É o que eu acho. Com certeza, as coisas que geraram mais polêmica em relação a Ghost Recon Breakpoint foi exatamente a ausência dos bots aliados, a ausência do modo offline e o Gearscore. Aliás, o Gearscore que já tá indo embora aí com a chegada do modo imersivo, né? Em relação à adição do modo offline, eles disseram mais ou menos o que eu já tinha dito aqui há um tempo atrás, né? Quando o pessoal perguntava se eu achava que o game teria ou não um modo offline. Isso mesmo antes do lançamento do game, né? Então, o game foi planejado totalmente pra ser online, né? Não tem como mudar toda a linha de código e até mesmo o planejamento ali, né? Pra poder colocar o game pra funcionar offline. Seria mais fácil fazer um game do zero, inclusive, né? Na época, inclusive, eu lembro que eu cheguei a comentar que eu conversei com o pessoal que trabalhava na área de games aí e eles me confirmaram essa informação. Mas parece que eles arrumaram aí uma forma de melhorar essa experiência online, né? Principalmente pra quem tem conexões aí mais fracas ou inconsistentes, digamos assim. Agora, ao invés do game cair logo que a internet cair, como já acontece hoje, ele vai continuar rodando, né? E testando a conexão em segundo plano ali. Não sei direito como é que funciona, qual é a tecnologia ou a magia por trás disso aí. Eu não entendo disso, mas isso deve resolver o problema dos players que têm uma net um pouco mais zoada, né? A gente sabe que aqui no Brasil a internet realmente não é lá essas maravilhas. Então, se sua internet não tem lá muita estabilidade, essa pode ser a solução pra isso. Sinceramente, eu fiquei bem triste quando eu vi esse anúncio, porque eu, como vocês sabem, eu gostei bastante da incursão do projeto Titan, né? E já tava até ansioso pra ver aí o que eles iriam criar pra gente nessa próxima incursão. Mas, como não é novidade pra ninguém, a comunidade, de uma forma geral, não curtiu muito. Bem, pra mim, o único ponto negativo da incursão foi que junto com ela veio o glitch, né? E isso deixou o desafio bem mais fácil, além de comprometer também o PVP, né? Ou seja, foi um problema que acabou com o game, de certa forma. Os desenvolvedores, eles tentaram resolver isso, mas não conseguiram ainda. E hoje a incursão tá lá, jogada às traças e tá tomada pelos glitches, assim como o PVP também. No lugar da incursão 2, vai chegar aí uma nova atualização pra experiência Ghost com outros conteúdos e tudo mais. Ainda não entraram em detalhes em relação a isso, mas com certeza é algum outro conteúdo que deve ser mais interessante pra galera que não curtiu a incursão, tudo bem? Claro que o PVP não ia ficar de fora do update. E nesse update de março vão chegar aí os novos mapas e uma nova opção de votação de mapas também. Além, claro, da classe de engenheiro, vai poder ser usada no PVP, enfim, várias outras coisas. Eles não entraram em detalhes. Mas a gente sabe que esses posts, eles tentam abordar por cima, né? Não tem ali passo a passo tudo que vai entrar. A gente descobre quando chegar aí. Então é isso, pessoal. Agora é com vocês aí. O que é que vocês acharam desse novo update que vai estar chegando aí? Deixe seus comentários, beleza? A gameplay que você viu ao fundo aí é desse vídeo aqui. Se você não viu ainda, eu recomendo que veja. Porque ficou muito bom, ok? Se quiserem ajudar ainda mais o canal e ganhar recompensas exclusivas por isso, torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda ganhar vários outros benefícios por aqui, né? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro. E por um valor bem baixo, você vai conseguir fazer parte da nossa família e ajudar o canal aí na linha de frente, né? Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4.